A primeira etapa é o capitão, vai partir para a bola, vem o Maicon, partiu para a bola, deu uma paradinha, vai meter de pé na direita, defendeu o goleiro, voltou para o Maicon, gol, gol do Grêmio, deu sorte, o capitão na primeira, o goleiro conseguiu fazer a defesa, mas ela voltou no pé do capitão, Maicon tem sorte, tem qualidade, e na volta meteu de chapa para o fundo do barbante do Bahia, e agora o Grêmio consegue abrir um marcador na fonte nova, Grêmio 1, Bahia 0, Márcio! Os mais fanáticos diriam o que ele prefere fazer, acabou. Acabou um passo agora de cabeça o Tassiano, meteu velocidade, o Everton passou pelo primeiro, foi para o fundo do campo, está sozinho, invadiu hora, botou no meio, vem o Pepe, acabou concluindo, a bola sobrou para o Tassiano, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Tem que ser disputado, tem que ser chorado, tem que ser na raça, senão não é o Grêmio! Grande jogada do Cebolinha, foi para o fundo do campo, o goleiro Douglas salvou na primeira, mas chegou o Tassiano de pé na direita, meteu para o fundo do barbante, aos 48 minutos do segundo tempo, o Tassiano faz alegria do planeta, tricolor, Márcio Neves! Era o que faltava, que todo mundo queria para matar o jogo, o Grêmio já tinha tido duas oportunidades... era o que faltava, que era o melhor, mas o trabalho se mudava, mas o que faltava!